Diz o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que, nos últimos 100 anos, um período irrisório em termos geológicos, a temperatura média desse nosso país se elevou em 0,75 graus centígrados. Embora pareça desprezível, esse pequeno aumento da temperatura média é suficiente para causar grandes catástrofes. Menos mal, senhora presidenta e senhores senadores e senhoras senadoras, que de uns tempos para cá o Brasil tem adotado medidas mais efetivas no enfrentamento à questão. Há de se destacar, por exemplo, a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que particularmente tive o prazer de contribuir com sua aprovação nesta Casa iniciada no Congresso Nacional, que institui a política nacional sobre mudanças do clima. Entre outras disposições, ela determina, em seu artigo 12, que o país adotará como compromisso nacional voluntário ações mitigação das emissões de gases do efeito estufa para reduzir em 36,1% e 31,9%, os níveis projetados até 2020. Também merece elogio, senhores e senhores senadores, a posição assumida pelo governo brasileiro na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP15, realizada em Compenhac naquele mesmo mês de dezembro de 2009. Naquela oportunidade, vale lembrar, não só reafirmamos o compromisso com a meta de redução de poluentes estabelecidos na Lei nº 12.187, como colocamos para nós mesmos a obrigação de reduzir de 80% o desmatamento na Amazônia e de 40% no Cerrado, se possível também a mesma proporção em outras áreas até 2020. De qualquer forma, senhora presidenta, todos sabemos que o sucesso de uma missão dessa magnitude não depende exclusivamente do governo federal e muito menos individualmente de pessoas. É preciso que a sociedade como um todo se comprometa entusiasticamente com a causa. É preciso que cada cidadã e cada cidadão trate de fazer a sua parte. E esse trabalho está sendo, nós reconhecemos ao longo desse tempo, pela CNDB e por todos os movimentos sociais. É nesse esforço conjunto, nessa cruzada que, repito, diz respeito a toda a sociedade, que se insere a iniciativa da Conferência Nacional do Bispo do Brasil de trazer para a campanha da fraternidade de 2011, um tema e um lema, um tema e um lema tão atuais, tão urgentes, tão decisivos para a vida em nosso planeta. De minha parte, fico baixíssimo.